Fala galera, sejam bem-vindos a mais uns 150 graus, o podcast mais quente da internet, onde a gente traz várias autoridades do mercado digital para poder conversar com a gente sobre a filosofia delas de marketing, sobre como elas chegaram a ter resultado, sobre qual que foi o caminho que elas trilharam até aqui, e hoje a gente vai falar com o Alexandre Viveiros, que é um dos grandes mestres desse mercado aí, grande copywriter, grande lançador, inclusive já entrou aqui para poder participar com a gente, vou chamar ele aqui, vamos bater um papo bem legal aí hoje, o Viveiros já está entrando, fala grande, beleza? Que isso, eu comprei o The Checklist quando era só um PDF, agora o cara tem cenário ali atrás, tem tudo. Ah, tá, 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 tá vendo o nome do seu dinheiro, tá sendo investido. Tá sendo muito bem reinvestido. Meu caro, primeiramente, seja bem-vindo aí, para quem não me conhece, para quem está escutando isso aqui depois no YouTube ou no Spotify, meu nome é Igor Contígio, eu sou um dos sócios do Hacker Ads, uma ferramenta de otimização de anúncios online. A gente, assim como o produto do Alexandre, a nossa ideia aí é facilitar a vida das pessoas em relação à otimização de anúncios e aqui tenho comigo hoje o Alexandre Viveiros. Alexandre, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho de você antes da gente começar. Beleza, vamos lá. Primeiro, boa noite aí a todo mundo, né, todo mundo da sua audiência também, né. Como você já falou o meu nome, mas só para fazer uma apresentação bem rápida, eu sou copywriter, profissional, desde os 17 anos, só que eu só comecei a ganhar dinheiro faz um pouco menos de 5 anos, mais ou menos. Mas fazendo brincadeira dessa parte, eu, na verdade, eu sou copywriter desde os 17 anos, quando eu descobri que eu gostava muito de escrever, toda a minha trajetória profissional envolveu escrita, né, então envolveu alguma coisa relacionada à escrita, mas aí, de uns anos para cá, quando eu entrei no marketing digital, eu comecei a me encontrar nesse universo e aí, dentro desse universo, me encontrei na copy, né, aí nos últimos 3 anos, eu trabalhei em algumas agências de lançamento, né, a Estadarte, do Leandro Aguiari, o bastidor digital do pessoal do César Massoni e do Caio, né, do Siderowski, e eu trabalhei nessa agência, fiz várias copies de lançamento para grandes players do mercado, para grandes empresas através dessas agências, e, basicamente, foi essa a trajetória até aqui, né, antes disso, eu também já tentei, a gente havia tentado fazer vários lançamentos, alguns deram certo, outros nem tanto, e, como todo bom empreendedor, a jornada é árdua e machuca bastante ao longo do processo. Cara, legal, eu comentei, eu comentei, inclusive, ontem, que o Ícaro de Carvalho, ele lançou a aula 200 lá do Novo Mercado, e nessa aula ele conta exatamente o processo deles, começando lá do Novo Mercado, lá no inicinho, passando o perrengue, gravando com o notebook na sala, com a mulher passando atrás, o bebê chorando, e, cara, eu acho muito interessante, porque a gente já está no episódio, esse aqui é o episódio número 10 desse podcast, eu sempre peço para o pessoal contar um pouquinho da história, e gosto sempre de reforçar, pessoal, que toda vez vocês veem que não existe história bonitinha, não tem ninguém que chega aqui e fala, ah, não, cara, esse negócio aí de marketing digital, eu cheguei, acertei de primeira, três meses depois, já estava andando de Porsche, nenhuma das pessoas que vieram aqui falaram isso, igual o Viveiros falou, e agora começou com 17 anos e está ganhando dinheiro mesmo de verdade nos últimos cinco, então, cara, só confirma mesmo que quem está aqui, quem tem resultado de verdade em todas as histórias, 100% de todas que eu já vi, foi a galera que resolveu mesmo bater a cabeça, insistir e quebrar ali até fazer o negócio dar certo, ou dá certo, ou dá certo, né, Viveiros? Sim, 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 eu costumo dizer, né, uma frase, essa frase não é minha, mas eu me apropriei dela, que tipo, pessoas teimosas dificilmente são fracassadas, entendeu, tipo, o cara vai até conseguir, né, e para quem o sucesso, para quem o fracasso não é uma opção, o sucesso é inevitável, tipo, é só você continuar na jornada, né. Cara, legal demais. E, galera, eu já falei, inclusive, do produto do Viveiros algumas vezes no meu story, já indiquei para várias pessoas, já falei com ele que, cara, deve ter no mínimo umas dez pessoas aí que compraram por indicação minha, e eu acho sensacional a ideia do produto do Viveiros, que a ideia dele é simplesmente limpar o que confunde a galera que está tentando entrar nesse mercado. Então, quando você está começando, que você está completamente perdido ali, você não sabe para onde que você vai, o que que você aprende primeiro, se é copy, se é marketing, se é tráfego, o que que é, de quem que você compra o curso, se você faz um curso gratuito, se você já compra o curso pago, de quem que você compra o curso pago, e o Viveiros olhou para isso tudo e falou, cara, não, 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 para aí, para aí, para aí, cara, toma aqui, velho, um passo a passo para você seguir, segue aqui, e você vai estar muito melhor aqui. O Viveiros, queria que você contasse um pouquinho para a gente do The Checklist, como que você começou com isso aí? Qual foi a ideia? Cara, a ideia do The Checklist é, pegando o gancho do que a gente falou agora, né, primeiro o lance da história, né, o sucesso, o sucesso da noite por dia, geralmente leva uns 10 anos, e eu acho que isso funciona para praticamente todo mundo, né, você faz muito bem uma coisa por muito tempo, e aí você se torna mestre nisso, né, então, você começa a, é igual andar de bicicleta, né, nas primeiras vezes você cai um pouco, aquela coisa toda, dá umas raladas, mas uma vez que você aprende a andar, você não esquece mais, e aí, só que o que acontece nessa jornada, né, você faz tão bem uma coisa, é tão piloto automático para você, que você acaba ignorando o fato que outras pessoas não sabem ou não têm esse conhecimento que você tem, ou não fazem da maneira como você faz. E aí, nos últimos três anos, tendo feito esses 37 lançamentos, e quase 100 milhões de faturamentos para os clientes que eu trabalhei, e é ressalto, tipo, para os clientes que eu trabalhei, né, o cara não enfiei 97 milhões no meu bolso, gostaria, mas não foi tudo assim no meu bolso, mas o grande lance é, quando a gente está nesse processo e entra no piloto automático, você ignora que outras pessoas não têm a mesma jornada que você e não sabem o que você sabe. E nos últimos três anos, participando de todos esses lançamentos, eu observei um padrão, um padrão de tudo que eu fazia o tempo todo, e qual que era esse padrão? Era um bom e velho Excel com o checklist. Então, assim, só que isso não foi automático para mim, não foi uma coisa assim, ah, tive uma ideia de um produto. Não, o produto, ele nasceu, né, a ideia do checklist, ele nasceu muito antes do produto sair, né, então, tipo, ele existia lá no checklistzinho bonitinho no Excel. E aí, a partir dali, eu fui fazendo isso e fui compartilhando com outras pessoas da minha equipe. Então, outras pessoas da minha equipe começaram a usar o meu checklist. Aí, outras pessoas começavam a usar o checklist. Daqui a pouco, o nosso time todo, ou em todos os projetos que eu entrava, tinha a galera usando o meu checklist. E aí, beleza, isso, anos se passaram, né, então, eu sempre costumo dizer isso também no meu Instagram. É, tipo, eu não peguei, tive uma ideia de nós ter um produto, e sim, eu esperei três anos, eu testei três anos, eu testei 41 vezes antes de falar, poder bater no peito e falar que o negócio funciona. E aí, beleza, depois que eu vi que era isso que eu fazia o tempo todo, eu não ficava assistindo o curso, eu não ficava vendo um monte de live, eu não ficava nada disso, até porque não é o meu perfil, eu via que eu sempre ia lá para o meu bom e velho Excel. Só que aqui era um checklist, né, um checklist mesmo, de tarefa. Só que para transformar aquilo num produto, eu precisava pôr um pouco da teoria do porquê aquela atividade era importante. E assim começou a nascer o produto. Só que, ainda assim, eu não estava satisfeito com isso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar o meu Instagram pessoal, que tinha umas 200 pessoas, 200, 200, é, umas 200, 300 pessoas na época, e eu comecei a abrir a caixinha de perguntas, deixar as pessoas fazerem perguntas para mim. Aí as pessoas faziam as perguntas para mim e eu respondia. Essa foi a minha produção de conteúdo. Tipo, nada de vídeo raiz, nada de um monte de estrutura, nada contra isso. Até explico isso dentro do checklist. Mas não foi assim que eu comecei. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria testar a hipótese. E qual que era a hipótese? A hipótese é que a boa comunicação não é aquela que a gente quer vender, e sim o que a pessoa quer comprar. Então, eu precisava entender se o que eu tinha, o meu checklist, ele fazia sentido para as pessoas. E como eu identifiquei isso? Abrindo a caixinha de perguntas. E aí, várias e várias vezes, vinham perguntas do tipo, Pô, Viveiro, você tem aí uma lista do que tem que fazer na etapa tal? E eu tinha. Ô, Viveiro, você tem tal coisa? Cara, por exemplo, você tem um checklist do que tem que ter numa boa página de vendas? E eu tinha. E eu realmente tinha, só que eu tinha ali no Excel. E eu sabia o porquê cada um daqueles itens estavam ali. Então, eu abria a caixinha de perguntas, as pessoas perguntavam, eu respondia, produzia conteúdo, que era uma outra coisa que as pessoas tiravam sarro de mim lá no começo. Tipo, produzia conteúdo, respondendo perguntas, e aí, a partir daí, eu identifiquei o padrão. E uma vez que eu identifiquei o padrão, que as pessoas queriam uma lista de tarefas, e eu tinha essa lista de tarefas, foi só a questão de sentar, né? Eu costumo dizer, sentar a bundinha na cadeira e colocar no papel. Só que aí, eu queria, depois de ter feito, na época até então, eu tinha feito 37, participado de 37 lançamentos. Quando eu fui lançar o produto, eu queria viver a experiência do zero de novo. Porque é muito fácil, pra gente que sabe fazer, pô, botar um caminhão de dinheiro, fazer um lançamento interno e tal, e eu queria que as pessoas entendessem o quê? Eu tinha que usar o próprio checklist pra lançar o checklist. E eu tinha que fazer sozinho, pra poder provar pras pessoas que era possível fazer sozinho. Afinal de contas, uma das premissas do produto é essa, né? Do cara tirar o projeto do papel e colocar no arco. Então, eu sentei e falei, cara, qual a melhor coisa que eu posso fazer, da maneira mais rápida que eu posso fazer, pra entregar? E aí, eu pensei, bom, eu sou um copywriter. As pessoas que estão me seguindo são copywriters ou lançadores. Porque eu também identifiquei esse padrão. Logo, a melhor maneira de entregar esse produto é um PDF. Por que um PDF? Porque o copywriter lêem, entendeu? Então, o copywriter lêem é pra esses caras que eu vou escrever. E é um produto que eu leria, né? Que eu usaria pra mim, que eu uso, né? No fundo, eu uso. Então, eu peguei e simplesmente sentei e falei, vou escrever um PDF. E uma outra coisa legal de escrever um PDF é que uma vez que você senta pra escrever, você se força a ter o objetivo. Porque se a gente deixa aqui um vídeo gravado, a gente fala aqui por horas. Mas a partir do momento que você tem que sentar e pôr no papel, você tem que ser ultra específico e só deixar o que realmente importa. E aí, que clicou na minha cabeça, que eu falei assim, cara, eu vou juntar a minha experiência dos últimos três anos com o desejo do que as pessoas querem, com o momento do mercado em que tem um monte de experts com muitas soluções complexas, eu vou exatamente na contramão de todo mundo e vou fazer o produto mais básico que existe e mais que sofre preconceito, que é o e-book. Porque eu queria provar de que é possível. Qualquer pessoa pode escrever um texto e vender. Então, eu pus no formato de e-book. Óbvio que eu entendia da minha audiência e sabia que ia funcionar pra minha audiência. Pois aí, eu peguei e fiz isso. Escrevi o e-book e coloquei no ar. E aí, o que é legal dessa história é, hoje, ele se transformou em uma coisa muito maior do que só um e-book. Mas, há 90 dias, há 100 dias atrás, ele era só um PDF. E eu comecei vendendo só o PDF. E algumas pessoas me perguntam assim, como é que você faz com o tráfego? Tráfego pago. Eu não fazia tráfego pago. Eu lancei pra audiência que eu tinha. Na época, tinha, acho que, 600 pessoas. E aí, a partir do dinheiro que foi vendido, eu reinvesti todo o dinheiro no próprio negócio. Então, pra provar pras pessoas que é completamente possível você começar pequeno, começar simples, começar com um produto que pode ser barato, pode ser caro, mas começar, o mais importante é começar, e vender pra audiência que você tem. Que é, o que eu gosto de dizer pras pessoas, que é a sua primeira vitória. Uma vez que você tem essa primeira vitória, aí, você validou essa ideia, validou o produto, validou, que realmente as pessoas entenderam. E aí, as pessoas começam a ter resultado, que é o meu caso, as pessoas começam a ter resultado, me mandar o resultado. Aí, sim, você começa a jornada dois, que é escalar tráfego, escalar preço, escalar bônus, presente, coisas que você quer colocar naquele produto que vai entregar uma experiência e dar maior pro cliente. Basicamente, foi isso. Eu sentei, óbvio, tive que pegar minha experiência de três anos, fazendo isso todos os dias, e compilar num documento, que tem 231 páginas, e é isso. Eu sentei, e fiz, escrevi, e lancei. Então, assim, essa foi a jornada que qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Tipo, qualquer pessoa pode sentar hoje, escrever um documento, salvar como PDF, no Drive mesmo, e colocar no produto, o cara está no Hotmart amanhã, e começar a vender. Tão simples quanto isso. Foi isso que eu fiz. Mesmo podendo fazer um grande lançamento, investir dinheiro no meu bolso, colocar dinheiro para comprar lixo, para me aparecer para os outros, que vai fazer um lançamento interno e tal, eu preferi viver a exata jornada da qual eu estou me propondo que as pessoas que compram o meu produto façam. que é o tal do skin in the game, que é você... Aqui no interior, a gente não se chama de skin in the game, a gente chama de outra coisa, entendeu? Os mais ligados no movimento vão saber do que eu estou falando. Mas é isso, basicamente foi isso. Cara, legal. Eu queria voltar em dois pontos que você falou que eu acho muito interessante. Você falou do trabalho que você teve de quando você é mestre em uma coisa, você tem aquela experiência toda, mas muitas das vezes aquilo está na sua cabeça e é difícil às vezes a gente conseguir extrair e colocar tudo aquilo no papel. E outra dificuldade que eu acho muito interessante que as pessoas têm na hora que elas são expertas, e eu escutei uma frase muito legal sobre isso hoje, é que a gente tem que parar para pensar que existem pessoas que precisam do nosso pior conteúdo. E eu tenho um exemplo disso muito bom que eu vi uma vez nos comentários do Marcelo Tavra, cara, que ele fez um post que o post basicamente falava para o cara, entre outras coisas, que ele poderia ver conteúdos em português, mas que ele também deveria procurar conteúdos em inglês, porque tem muita coisa lá fora em inglês. Na minha cabeça, aquilo ali era extremamente óbvio, via conteúdo em inglês desde pequeno, mas na hora que eu vi os comentários, cara, eu vi uma coisa que eu nunca esqueci que foi um cara comentando lá e falando, Marcelo, cara, muito obrigado, você mudou minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia pesquisar inglês também. então é essa lógica, existe, a gente tem que, na hora que a gente começa a produzir conteúdo para outras pessoas, a gente tem que parar para pensar que assim como a gente teve no dia zero um dia, existem milhares de pessoas que estão entrando no zero do marketing digital, por exemplo, todos os dias, e que você não pode trilhar o caminho do 50 ao 100, do 80 ao 100, do 100 ao 110. Tem que voltar lá no zero e falar, putz, cara, se eu estivesse no dia zero, o que eu ia fazer, né, Alexandre? Exato, exato. Então, e assim, é o famoso, dentro do The Checklist eu coloco essa frase que é de um cara especialista em franquias no Brasil chamado Marcelo Scherzo. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com ele, de bater um papo com ele, né, hoje em dia se fala desse negócio de mentoria, mas na época era muito fácil. e ele falou uma coisa que eu guardei pra mim e eu usei, uso sempre. Tipo, e é uma frase que eu amo essa frase que eu coloquei no The Checklist em um dos capítulos, que é não deixe que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer o que você pode fazer. Cara, isso é muito, é muito verdade. Tipo, tem muita coisa que eu não podia fazer naquele momento o que eu não queria fazer. Tipo, gravar vídeo, gravar um monte de vídeo, produzir um monte de conteúdo pra ir lançar. Falei, não, cara, o que eu posso fazer hoje? Eu posso sentar e fazer um e-book. Ah, mas, cara, esse conteúdo que você entrega no The Checklist você podia vender por mil reais. Eu sei que eu podia vender por mil reais. Só que eu optei por não, porque eu tô querendo ir na contramão do mercado. E por que que eu quero ir na contramão do mercado? Porque, como copy, como estrategista, as pessoas precisam entender que parte do seu sucesso, das vendas, do seu negócio, tá em você encontrar o seu oceano azul no mar vermelho. Né? Tipo, e é isso que eu procurei fazer. Buscar o meu oceano azul no mar vermelho. Enquanto está todo mundo querendo vender alto ticket, eu quero ir na contramão. Por quê? Porque eu quero ser o produto de entrada das pessoas que merecem também entrar pro mercado digital com conteúdo bom e não um monte de porcaria que tem aí e ver a sua primeira vitória. Então, eu tenho clientes que eu nem chamo de alunos, porque eu não chamo alunos, porque eu não tô lá pra ensinar nada, eu chamo de cliente. Eu tenho clientes que faturaram meio milhão de reais no primeiro dia usando o checklist. E tem o cliente que fez sete mil reais. eu fico feliz pelos dois e eu tenho cliente que fez mil reais e eu fico feliz pelos três. Por quê? Porque pra mim o objetivo do produto é fazer o cara ter a primeira vitória. Óbvio que funciona pro avançado, né? Funciona pro básico e pode funcionar pro avançado. Mas assim, a gente sabe que muitas pessoas hoje estão bloqueadas com tanta informação por aí e que às vezes uma coisa simples é tudo que elas precisam. É o que você falou. Às vezes é o pior conteúdo seu, nem é o conteúdo que você acha tudo isso, mas pra aquela pessoa pode mudar a vida dela. E eu sempre falo isso. Cara, você tá a um clique de distância de mudar completamente o seu negócio pra sempre. Entendeu? Só que esse um clique de distância e esse um da noite pro dia que muda tudo às vezes leva dez anos. Entendeu? Porque é de tentativa até você encontrar a veia. Só que na hora que você encontra a veia, amigo, já é. Cara, e outra coisa que eu comentei em um dos episódios passados e que eu tenho aprendido muito comigo mesmo é ver a diferença entre você entender um conceito, entre você conseguir aplicar um conceito e entre você internalizar um conceito. Porque a gente fala muito, eu falo muito aqui, falei em todos os episódios do podcast sobre empatia, inclusive no episódio com o Marcelo Brasil, a gente conversou muito sobre isso. Mas uma coisa é você escutar num curso ou ler em algum lugar e falar, cara, você tem que fazer estudo de persona, por exemplo. Outra coisa é você ir lá e fazer o seu estudo. Outra coisa é na hora que você parar e olhar o seu produto na hora que você estiver montando e falar e pensar, cara, quem que é de fato a pessoa que está do outro lado? A gente estava conversando em um dos episódios com o Henrique da Solens que o produto dele é um produto para ensinar pessoas a instalar painel solar. E na hora que você para e ele falando que fez vários testes de perpétuo, vários testes de lançamento que depois o lançamento funcionou muito melhor. E a gente discutindo aqui, a gente parou para pensar e falou, cara, por que o lançamento funciona melhor? Porque o produto dele não é só um curso para instalar painel solar. O produto dele, o cara está comprando uma profissão, o cara está comprando uma mudança de vida. Não dá para você jogar o cara numa landing page com um copy e converter ele e achar que ele vai mudar de vida ali de primeiro. Então, isso é internalizar esse conceito, por exemplo, de entender a pessoa que está do outro lado lá e colocar isso em prática. E uma coisa que eu acho muito legal, galera, que eu gosto de comentar do produto do Viveiros e que eu uso sempre como exemplo também, é que uma das coisas que a gente explica em relação à big idea, do que a gente fala, por exemplo, de não fazer mais do mesmo, né, Alexandre? Que é um erro que o pessoal comete muito, não enxergar de fato que quem está do outro lado ali está sendo impactado por um bilhão de conteúdos por dia e que se você fizer mais do mesmo, você vai ser só ignorado. O Alexandre, ele conseguiu colocar, na minha visão, ele conseguiu colocar muito bem em prática no produto dele essa questão da big idea. porque uma das maiores características da big idea é que ela tem que ser uma ideia que ela é instantaneamente compreendida. E qual que é a big idea que o Alexandre colocou no produto dele? Você não precisa de um curso, você precisa de um checklist. Eu, na hora que eu li isso, eu falei, putz, comprei. Porque, cara, é justamente isso, você para, ler aquela frase ali e você já entendeu tudo que está por trás. Se você não lesse a página de vendas inteira, lesse só aquela frase ali, você já podia clicar em comprar. E para mim, você conseguiu colocar isso muito em prática. então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação da big idea do produto em si. Show. Show de bola. O processo de criação da big idea, a primeira coisa que eu sempre falo sobre a big idea é que a big idea só é uma big idea de verdade depois que você testa e você vende. No caso, testar, o que eu quero dizer é vender, vender. até o momento que eu abri o carrinho, vamos dizer assim, para vender o The Checklist, ele era só uma ideia. Ele vira uma grande ideia a partir do momento que eu começo a vender todos os dias. Aí, ele vira uma ideia legal. E ele vira melhor ainda uma big idea quando as pessoas que compram, compram a causa por trás daquilo. Tipo, eu recebo vários depolimentos, você mesmo já mandou mensagem para mim, cara, essa ideia de ser uma coisa mais simples é uma parada muito forte. Tipo, vira uma causa. Isso é uma grande ideia. Entendeu? É uma coisa pela qual as pessoas que compram, elas não contam só o produto. Elas compram o conceito. Entendeu? Big idea vem de conceito. O que é o conceito por trás daquela campanha de venda do que você está se propondo? Fala. Não, tá, tava só explicando mesmo. Ah, tá. E aí, o que é interessante nisso é que você não começa o projeto com a big idea. Você começa com a idea. Tipo, e são várias. Então, você vai testando a comunicação até você chegar naquela que você fala assim, cara, é essa. Entendeu? Então, assim, no meu caso, como eu tinha um Excel, primeiro de tudo começou, cara, é um Excel. É uma lista de tarefa, uma lista de tarefa, uma lista de tarefa, uma lista de tarefa. E aí, eu sempre ficava com aquele sentimento, cara, eu vou fazer mais um curso, vou ser mais um cara que vai fazer o mais do mesmo desse mercado, de vender mais um curso pra ensinar o cara a entrar na digital. Aí, eu ficava nisso, o tempo todo batendo nessa coisa. Eu falava assim, cara, eu vou fazer mais um curso. E, de fato, eu não queria fazer curso. Só que eu também não queria ficar fazendo um monte de mentoria, um monte de coisa, tipo, eu também não queria fazer isso, não queria fazer evento. então, assim, eu falei, cara, tem que ter um jeito de eu fazer o que eu quero fazer sem precisar ser igual a todo mundo. E aí, um outro conceito que eu uso quando eu estou criando uma big idea ou quando eu estou desenvolvendo uma ideia, né, que até então é uma ideia, é pensar em coisas do senso comum. O que é o senso comum? Cara, o checklist, no caso, uma lista de tarefa, é um senso comum. as pessoas conseguem entender facilmente o que é uma lista de tarefas, entendeu? Tipo, as pessoas, quando você traça um paralelo, por exemplo, é igual andar de bicicleta, você está traçando um paralelo com o senso comum. Por quê? Quase todo mundo já foi criança, né? Como todo mundo já foi criança, né? Tem uns caras que são chatos que não foram crianças, mas a maioria das pessoas, como foram crianças, você passou pelo processo de andar de bicicleta. Assim como você passou pelo processo de seu pai levar você num cabeleireiro pra cortar seu cabelo, entendeu? Assim como você passou por um processo de aprender a escovar os dentes, a dirigir carro, são coisas da vida real que quase todo ser humano já passou. Quando você associa uma coisa que todo mundo sabe ao seu produto, fica mais fácil das pessoas entenderem o conceito, entendeu? Então, foi isso que eu pensei. quando eu estava ali desenvolvendo a ideia, eu bati em duas coisas. Eu não quero fazer curso, não queria fazer curso de jeito nenhum. Eu não queria aluno, porque eu acho chato pra cacete ter aluno. Por quê? Porque aluno, aluno, ele quer aprender. E eu não quero que ninguém aprenda nada comigo. Eu quero que o cara pegue o produto e execute e tenha a sua primeira pequena vitória. E pode ter outras vitórias depois. então eu batia muito na questão, eu não quero curso, não quero aluno e eu ficava pensando assim, cara, o que eu posso fazer que eu tenho na minha mão hoje que eu posso oferecer pras pessoas? Tem isso aqui, lista de tarefa. E aí, eu juntei as duas coisas. Eu falei, lista de tarefa é uma coisa que é senso comum. Curso é uma coisa que é senso comum. No nosso mercado, está entupido, o nosso mercado está entupido de curso, está entupido de especialista. Aí eu falei, cara, e se eu usasse um outro elemento de copy que a gente gosta bastante, quem é copywriter, que é o inimigo comum. Então, olha só, para construir a big idea, eu usei o senso comum, né, que é checklist, tarefa, lugar de bicicleta, essas coisas do dia a dia e usei o inimigo comum, que é, cara, você pegar alguém que você acha que está fazendo ou que não está fazendo bem feito aquilo que você acha que você faz melhor ou que você tem um conceito diferente e aí você bate nele. Então, ao invés de eu bater em um cara, eu bato no mercado todo de curso, entendeu? Tipo, de propósito. Mas não que eu quero que as pessoas fiquem com raiva de mim no mercado, não, é para chamar atenção. Cara, você não precisa de mais um curso, você precisa de uma lista de tarefas, você precisa parar de aprender e ser o cara que executa. Então, o conceito por trás de tudo isso é para de aprender e começa a fazer. eu até postei esses dias uma coisa que é muito a minha vida. Tipo, para de falar o que você sabe e fala o que você faz. É outro jogo. Tipo, eu sei um monte de coisa, mas eu também não fiz um monte de coisa. Então, assim, eu posso pegar todos os livros que eu li e ficar fazendo live. Cara, para de falar o que você sabe e começa a falar o que você faz. bastidor é o que ganha o jogo e foi assim que nasceu o produto. Bastidor, o produto já existia, lá atrás, entendeu? As ideias dele já existiam, ele só não existia no mundo físico. Então, eu só fui juntando sexo comum, inimigo comum, entendeu? Esses elementos para a COP, que são muito fortes e saiu no que saiu, entendeu? E aí daí eu só fui melhorando, melhorando, mas a bigadinha central é a mesma até hoje e vai continuar sendo, entendeu? Mas o conceito por trás dela é para de falar, para de aprender, começa a fazer. Porque o cara que faz e executa a lista de tarefa, ele tem resultado. E isso é tão ridículo, mas é a pura verdade. Tudo que se você colocar uma lista e de manhã você acordar e falar que você vai fazer aquela lista, e você fizer, você vai ter resultado. Não tem como fugir. Por isso que eu fui nessa linha. Cara, acho legal demais porque isso tem muito a ver com o desafio do nosso produto aqui no Hacker Ads. Porque o que a gente faz? A gente faz um sistema online, mas mais que você conseguir programar o sistema e conseguir fazer ele funcionar, a gente esbarrou várias vezes no nosso desafio que era, cara, eu preciso traduzir o processo de otimização de campanha do Facebook em um algoritmo e um processo de código que as pessoas consigam fazer clicando em alguns botões. E várias vezes a gente já teve que cair nesse exercício de poder simplificar, porque o Hacker Ads, por exemplo, ele tinha uma ferramenta de relatório que para o cara poder montar o relatório ele precisava escolher métrica por métrica qual era o período que ele queria de cada métrica e montar o dashboard e a gente olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui não faz sentido. Hoje o relatório do Hacker Ads é o quê? O cara clica num botão e eu gero relatório completo para o cara. Aí antes o Hacker Ads tinha várias ferramentas separadas assim e a gente falou, cara, isso aqui também não está legal para o cara porque a nossa persona é o cara que está começando com o anúncio online. A gente pegou, reorganizou a ferramenta inteira e colocou ela num fluxo que tudo agora é passo a passo. Então a gente tem esse desafio muito de simplificar e tudo que a gente vai fazer eu tenho que fazer. Cara, beleza, eu sei otimizar a campanha aqui, fazer o Advanced Master, mas eu preciso pegar essa coisa toda e preciso transformar em código e falar, cara, a pessoa precisa conseguir fazer isso aqui com um botão. Então é muito essa lógica de você conseguir pegar, condensar a parada e conseguir sintetizar de um jeito que as pessoas consigam aplicar mesmo quem está começando lá do inicio. E esse é o desafio da comunicação de todo bom copywriter. Você pode ver, a Apple é um excelente exemplo de como menos coisas causam um impacto muito maior, né? Então, tipo, o estágio final da perfeição de algum produto geralmente é menos coisas e não mais coisas, entendeu? É menos coisas. Até porque quanto mais você tem coisas para você escolher e decidir, que é o paradoxo da escolha, né? Mais difícil fica para você tomar uma decisão. E aí, nesse caso, a decisão é não. Tipo, cara, se você vai no supermercado e tem 14 tipos de pimenta para você comprar 14, você vai gastar 40 minutos para escolher uma pimenta. Cara, eu só queria uma pimenta, brother, entendeu? Tipo, agora, se você tiver só três opções, uma muito apimentada, outra média, outra para quem está começando, fica muito mais fácil. O cara bate o olho e fala assim, cara, eu estou no começo do meu universo de pimenta, eu vou pegar essa aqui, acabou, é uma opção, entendeu? E aí, fica muito fácil, fica claro, que nem o lance do check-list. Tipo, você não precisa de curso, você precisa de check-list. Com quem que eu estou falando? O cara fala assim, cara, eu estou cansado, eu tenho todos os cursos, eu já conheço todos os experts e aqui, eu entro no curso e tem 120 horas. É gostoso quando você está comprando o curso e tem 120 horas. O problema é que depois você vai ter que fazer ele, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Você não vai fazer. Então, como eu sabia, porque eu também fui o avatar lá no passado, fui essa pessoa lá no passado, como eu sabia que as pessoas não iam fazer, eu falei, então, eu vou fazer a mínima coisa para o cara fazer, porque aí ele vai ter resultado e ele tendo resultado, ele vai gostar do produto, ele gostando do produto, ele vai indicar para outras pessoas, então esse é o caso. E aí, vem a escala. E tão simples quanto isso, entendeu? Legal. Um outro exemplo de produto que passou por esse processo é o próprio fórmula de lançamento, que antes tinha muito mais módulos lá, muita coisa lá dentro e ele foi enxugando com o tempo falando, cara, o que é o mínimo que eu preciso aqui para poder dar resultado para as pessoas e hoje o produto é uma versão muito mais direta. Cara, e outro ponto que eu queria comentar do seu produto que eu acho bem legal é que muita gente que, é uma preocupação que muita gente que vende infoproduto não tem, mas você teve desde o início do produto e eu posso falar porque eu comprei assim que lançou, que é a preocupação em gerar o impacto com a pessoa no momento que ela compra através do overdelivery, que é você não se preocupar só em, porque muita gente não faz overdelivery? Porque o cara quer colocar tudo que ele tem na promessa de vendas achando que a galera vai comprar mais por conta disso e aí ele não quer fazer alguma coisa além do que está ali, ele coloca tudo que tem para poder fazer vender. Só que você desde o início já colocou um overdelivery ali dentro do seu produto já preocupando com retenção, já procurando com gerar um impacto na pessoa que comprou e surpreender ela de fato, então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Show, legal. Esse negócio do overdelivery é mó barato, porque as pessoas falam assim, não, overdelivery, overdelivery, de onde que eu tiro as coisas? Eu, geralmente, eu sou cristão, então eu tiro muitas coisas da Bíblia, basicamente isso. Então, assim, tem um princípio bíblico que se pedirem para você andar um quilômetro, uma milha, ande duas. Tipo, esse é o principal conceito de overdelivery. Cara, se alguém te pede uma coisa, você faz o dobro que a pessoa vai ser muito mais grata para você por aquilo. Então, quando eu criei o produto, eu sabia que eu tinha muito para entregar, mas eu não queria cometer os mesmos erros que todo mundo eu vejo por aí cometendo, de fazer exatamente o que você falou, focar tudo no produto. Eu queria um menos, menos. Cara, tanto é que o que você vê por aí é cursos que poderiam ser um e-book e o meu é um e-book que poderia ser um curso. Entendeu? Tipo, é o inverso do que o mercado está fazendo. O cara fica gravando um monte de aula que poderia resolver num PDF e o meu é exatamente, a minha proposta é exatamente o inverso. Cara, o meu produto é o PDF. Ah, mas e todas as outras coisas que você entrega é legal? Pode ser legal, pode mudar a sua vida, tudo mais, mas essencialmente é uma lista de tarefa e não vai mudar. É uma lista de tarefa. Então, como eu sabia que era uma lista de tarefa, o cara vai executar e vai ter o primeiro resultado. E aí, eu pensava assim comigo, cara, como eu aprendi esse treco de lançamento e como que eu realmente comecei a passar a ter resultado? Duas coisas, feedback, brutal, feedback, feedback, né? Pra quem não conhece, trabalhei com o Leandro Aguiar, do Estado da Arte, tipo, e tinha feedback direto, na copy, no processo e tudo mais. Então, esse era o ponto número um. e o ponto número dois de evolução é ver o que as outras pessoas estão fazendo. Então, o que eu fiz? Peguei as copies que eu tinha feito e que eu sei funcionar que deram resultado e coloquei parte delas como um acervo pra quem tá lá dentro do produto. Com o objetivo de o cara olhar praquilo que eu fiz e te inspirar. E falar assim, ah, então é assim, ah, então aqui encaixa isso, então aqui encaixa isso, aqui encaixa isso. Por quê? Porque a gente tem também o tal do neurônio espelho. Nós, como seres humanos, né? Temos o tal do neurônio espelho que diz que que você, ao andar com pessoas que têm resultado, por exemplo, você vai passar a ter resultado. Então, se você quer emagrecer, você vai andar com pessoas que estão magas. E se você andar com seus amigos que são gordinhos, você não vai emagrecer. Então, no universo digital não é diferente. Se você anda com pessoas que têm resultado, você naturalmente vai ter resultado. E se você consegue ver o resultado delas, ou seja, como elas fizeram, como elas pensaram, o que elas tinham em mente, você começa a absorver, né? Porque olhou no espelho e você começa naturalmente a fazer aquilo. Tanto é que muita gente quando está aprendendo a andar de bicicleta, muita criança faz o quê? Ver outra criança andando de bicicleta. Entendeu? Esse é o processo. Você tem que visualizar que é possível para que aquilo seja possível. E aí, quando o cara visualiza isso dentro do produto, ele fala, cara, olha isso aqui, meu, é só eu fazer isso aqui. Entendeu? E aí, o cara pega e modela, que é o famoso modelar. Mas modelar não é copiar. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão me copiando, já me copiaram até meu produto, entendeu? Mas tudo certo. O ponto é, não copie, modele, entenda a cabeça por trás do cara. Porque a pessoa que copia, ela pode até vender, mas vai vender pouco, vai vender porque não é autêntico. Agora, a pessoa que não copia, que modela, essa sim, ela entende o fundamento, entende o conceito e aí sim ela consegue ter muitos resultados relevantes. Então, o overdelivery para mim era, cara, vou entregar o que eu fiz. E de novo, entra aquele princípio que eu falei agora há pouco. Não é o que eu sei, é o que eu fiz. Entendeu? Não é teoria, é campo de batalha. Tá aqui, foi esse vídeo que eu mandei, depois foi esse, essa aqui é a cópia, foi isso que eu pensei quando eu escrevi isso. Entendeu? É vida real. Não tem teoria. Não quero aluno, eu quero gente, faca na caveira e vai para dentro, sabe? Faca no dente assim, prendendo o olho e vai para dentro do mato, entendeu? É isso, é esse tipo de público que eu quero atrair. E aí, só pegando uma ponte rapidinha com isso, uma outra coisa que foi intencional da minha parte desde o começo nessa comunicação foi atrair pessoas assim, assim como eu. Eu não quero cara aprendedor, entendeu? Se o cara for para o meu curso e ele for um bom aluno, um bom aprendedor, para mim não serve. Eu prefiro que ele peça o dinheiro dele de volta. Eu não quero esse cara, entendeu? Eu quero o cara sangue no olho, entendeu? Eu quero o cara que executa a parada, que vai lá e faz até dar certo. Então, isso na minha comunicação eu deixo claro. A maneira como eu falo, a maneira como eu posto, o meu produto, o que tem lá dentro do produto, a maneira como eu converso com as pessoas, a consultoria que eu forneço para as pessoas, as pessoas que contratam a minha consultoria, para você ter uma ideia, elas são muito parecidas comigo. Tipo, povo viveiros, pode regaçar. E aí eu vou lá e arregato a cópia do cara e ele fica feliz. Por quê? Porque, cara, é isso que faz a gente ir para frente e aí conecta o ponto do feedback que eu te falei. O que conecta é o feedback sincero. Não se o amigo falar assim, ah, tá boa essa cópia. Não, cara, tá uma bosta, eu não entendi nada, entendeu? E aí, se internalizar aqui, você fala, cara, não é uma crítica a mim, é uma crítica à comunicação. Então, tenho que mudar a comunicação. Ponto. Entendeu? Basicamente isso. Cara, eu achei legal que uma das primeiras coisas que você falou na hora que você foi explicar a ideia do produto é que você falou, tá, vou parar, vou olhar tudo que está todo mundo fazendo e vou pensar como que eu posso fazer diferente. Pessoal, para mim, esse tinha que ser o passo número um de tudo sempre, porque não vale a pena você entrar ali para poder disputar o Mar Vermelho. Viveiros, por mais que você tenha resultado, por mais que você tenha a sua história toda, você não teria tão resultado, com certeza, se você tivesse lançado uma ideia como curso de cópia do Viveiros, seria mais um curso de cópia aí. Eu até falo com o pessoal, eu falo, cara, minha vida ia ser muito mais fácil se eu lançasse um curso de Facebook Ads, mas, primeiro que eu acho que uma ferramenta que faz isso em um botão vai ajudar muito mais pessoas e, segundo, que é um negócio diferente que ninguém está fazendo. Igual você falou que já teve gente que te copiou, cara, já teve player que tentou copiar, a gente que copiou uma versão básica da ferramenta, o cara copiou o script do meu vídeo de vendas, ele fala todas as palavras, as palavras que eu falo no final, ele despede igual igualzinho, eu despeço. Só que, eu até escutei uma frase do Flávio Augusto, acho que foi ontem, ou anteontem, que foi um grande tapa na cara, que ele respondeu justamente isso. O cara perguntou, ah, o que você acha da galera que copia o modelo de negócio da WiseUp? Ele falou, cara, parabéns, mas o cara também tem que copiar a competência para poder executar igual. E aí, que tal o negócio? Fazer um negócio diferente custa muito mais? Custa muito mais. Alguém pode te copiar? Pode te copiar, mas só o cara que teve a capacidade de criar aquilo é que, de fato, é autêntico e o cara que teve a capacidade de criar aquilo uma vez, se tudo der errado, se mil pessoas copiarem, o cara já está lá na frente, já está criando outra coisa. Então, não tem problema. Mas o negócio é, você tem que estar o tempo inteiro pensando em ir contra a multidão, né, Viver? E sabe uma coisa que é interessante na distância da cópia? A pessoa pode copiar o meu produto, mas ela não pode copiar o meu resultado. Ela não pode copiar os lançamentos que eu estou disponibilizando lá dentro. Não dá para você copiar isso, porque isso sou eu. não dá para copiar quem eu sou. Não dá para copiar o jeito que eu falo. Então, assim, para mim, que é uma outra coisa estratégica também, porque assim, cara, três anos fazendo 41 lançamentos, que já deu agora, o último que eu fechei, a gente aprende umas duas ou três coisas sobre isso. Eu já vi, né, copiando a roda, um monte de coisa. Só que o que diferencia você é você. O que diferencia o seu produto é o quanto você tem você dentro do seu produto. Entendeu? muita gente esquece que é isso que conecta. As pessoas, elas até compram o seu produto, mas, cara, antes de tudo, elas compram você, elas compram o jeito que você é, o jeito que você aborda, o jeito que você fala. O cara pode copiar o script do seu vídeo de vendas, mas ele não copia o seu resultado. Não tem como copiar. Cara, tem gente que fez mais lançamento que eu? Com certeza. Tem gente que já vendeu para os seus clientes mais do que eu? Com certeza tem, entendeu? Mas é uma competição, que nem acho que é uma competição, mas é um número muito pequeno de pessoas, entendeu? Então, o cara copia teu produto, mas ele não consegue copiar você. E no longo prazo, o que sustenta é você, entendeu? O que sustenta é a sua estratégia, né? Tipo, o cara copia, copia, e eu até postei também isso no Instagram um tempo atrás. Cara, se alguém está te copiando, não fique triste. Pior seria se fosse você que estava copiando a pessoa, entendeu? Porque significa que você é fraco. Se você precisa copiar os outros, você é fraco, entendeu? Não o cara aqui, o você que é fraco. Então, por isso que eu falo de modelar e não te copiar. E é muito doido esse nosso universo, por quê? Muita gente me manda até, olha, fulano está te copiando, ciclano está te copiando. Cara, eu, sinceramente, eu não estou nem aí, entendeu? Sinceramente, eu não estou nem aí. O Tropa de Elite, para quem não sabe, o filme, ele estourou no cinema porque ele foi pirateado antes, entendeu? Tipo, ele estourou no cinema, ele vendeu, virou o filme que virou porque ele chegou pirata antes do produto chegar no cinema. Não estou dizendo que eu gosto que os caras pirateiam o produto, não, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que eu não estou nem aí, cara, porque não dá para me copiar, entendeu? Tipo, não tem dois viveiros, não tem, entendeu? Não existe dois igors no mundo, só existe um, só existe você e ponto e acabou. Então, o meu foco é fazer o meu cliente ter resultado. Por isso até que eu não chamo de aluno, chamo de cliente, porque quando você tem cliente, você tem obrigação com o cliente, entregar um método que ele tenha resultado. É isso que eu faço. Eu faço um produto que para quem quer ser meu cliente, tenha resultado. Pode ver isso também nos caras que estão me copiando. Vai lá e entra no Instagram das pessoas que estão me copiando e vê se eles postam resultado, entendeu? Ou se eles estão postando só sobre eles. Porque assim, se eu estiver falando aqui do quanto eu estou faturando, eu estou falando de mim. Isso não interessa. Entendeu? O que interessa é o resultado que o meu cliente tem. Cara, legal. Uma das coisas que você comentou que eu queria entrar, Alexandre, num tópico que eu acho bem interessante é a questão da relação da pessoa com o produto. Eu acho que muitas das empresas que ainda fazem uma publicidade mais tradicional, inclusive, tem muito a aprender com isso. E até no próprio Hackered, você parar para pensar, o Hackered é uma startup em si, não é um produto de um expert específico. Mas por que que eu escolhi ficar à frente do produto, botar a minha cara lá e produzir conteúdo no meu Instagram, pelo menos de início? Porque as pessoas, elas não conectam com empresas, elas conectam com pessoas. Claro que tem umas empresas aí maiores, tipo a própria Hotmart, que não tem em si o cara lá que é quem produz conteúdo e é uma cara só da Hotmart. Mas teve, mas teve. O João Pedro, o JP, era esse cara lá atrás. Em 2013, ele era esse cara. Inclusive, tem uns vídeos dele fazendo meio que um podcast com o Eric. Então, assim, cara, quando você está no início, principalmente que você não tem uma verba gigantesca ali, tem várias estratégias diferentes, mas assim, cara, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, de como que, por que que essa relação de ter uma pessoa conectada ao produto e esse processo de conexão com as pessoas, por que que isso funciona muito melhor? Se você recomenda isso em todos os casos de todos os tipos de empresa ou se tem alguns que você acha melhor e outros não? Tá. Cara, assim, para quem está no começo da jornada, sem dúvida nenhuma, em qualquer mercado, as pessoas, elas conectam com pessoas e ponto, acabou. porque é do ser humano, entendeu? Não é uma, não é um novo hack de marketing, entendeu? Tipo, é do ser humano. Cara, o ser humano, ele precisa ver a parada, alguém fazendo, alguém interagindo, alguém que encabeça o negócio, entendeu? Então, para ele, faz sentido quando tem uma pessoa. Vende quando não tem? Vende também, entendeu? Vende também. Mas, por exemplo, até a própria franquia que você falou do Flávio Augusto. Cara, imagina se a WiseUp seria o que a WiseUp é sem a figura do Flávio Augusto, entendeu? Não seria, não seria o que é. Por quê? Porque os franqueados não seriam que nem ele, não teriam o sangue no olho que ele tem, entendeu? Não teria a postura que ele tem. Então, por isso que eu sempre recomendo que negócios, eles têm que ter cara, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, esqueci o nome do cara agora, eu acho que é Simons, né? um negócio assim que é 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, basicamente, tem que ter alguém na parada, tem que ter pessoas envolvidas. E por que pessoas conectam tanto? Porque, além do lado humano, as pessoas têm histórias. e história é o que amarra tudo, entendeu? Eu sempre falo nas minhas copas que eu começo pela história porque a história é que amarra tudo. É a partir da história que eu tiro a promessa, entendeu? Que nem eu te falei do meu produto. Cara, eu comecei com o Excel, ou seja, estou te contando uma história de como o negócio nasceu. Eu não sentei aqui e falei, ah, pronto, tirei um produto da cartola. não, entendeu? É um processo, é uma história. Aí uma história conecta com a outra, que conecta com a outra, que conecta com a outra, aí vira um produto. Mas se você não tem história para contar, cara, você não tem nada, entendeu? E história, tem que ter alguém envolvido. Óbvio que depois que você chega numa letra na Scala, você vai chegar numa Nike, por exemplo, aí você já criou uma marca tão forte que a marca por si só ela vende muito. Eu estou criando isso aqui, vocês estão vendo, porque é intencionalmente um brand mesmo, entendeu? É uma marca, tipo, é uma marca a ser criada, mas isso aqui é longuíssimo prazo. Hoje sou eu. Daqui a pouco vocês vão ver essa marca por aí e aí vocês vão lembrar de mim e do meu produto. Mas é uma construção, uma jornada de anos para chegar lá. Então, o grande ponto é, no começo tem que ter pessoas, depois a marca ela meio que fala por si só. Mas mesmo as marcas que falam por si só, por exemplo, a Nike, e por que eu dei o exemplo da Nike? Quais são as melhores ações da marca são propagandas com pessoas, entendeu? De novo, a gente volta para as pessoas. Eles contam a história do atleta, eles contam a história de superação de não sei quem, eles contam isso, estão contando o quê? História, entendeu? E história é o que conecta tudo. E até uma coisa que as marcas fazem há muito tempo, que é muito nesse sentido também, é a própria questão de atrelar a imagem de outras pessoas, pegar o Neymar lá como garoto propaganda para tentar trazer esse aspecto, né? Trazer a personalidade do Neymar, por exemplo, para perder a personalidade da marca. Eu acho legal esse exemplo que você citou do Flávio Augusto, porque essa semana mesmo eu vi, ele foi fazer uma live para poder anunciar um programa de vendas lá da WhatsApp, que você podia se cadastrar para ser meio que um vendedor externo da WhatsApp, assim, e ele anunciou no Instagram dele, fez a live ele mesmo apresentando o programa, a live teve uma audiência gigante, o cara captou um tanto de gente para o programa dele. Mas por quê? Porque tem uma pessoa por trás com uma audiência gigante que as pessoas que estão ali se conectam, veem o cara, se espelham e você vê, né? A WhatsApp é uma marca gigantesca, mas ela se aproveita desse efeito também. porque o cara acredita, entendeu? Se você não quer fazer um comercial do seu negócio, se você não quer aparecer, talvez você não acredite, entendeu? Então você precisa acreditar, o cara acredita, entendeu? Eu acredito no meu produto e aí quando você acredita no seu produto, você não tem problema em vender, porque você sabe que ele funciona. É tão simples quanto isso, entendeu? Quando você sabe que a sua ferramenta funciona, você não tem problema em falar para as pessoas usa. Quando você vê alguma coisa boa, que nem você falou, ah, já recomendei o checklist para as pessoas. Quando você sabe que o negócio é bom e que o negócio funciona, você fala daquilo para outras pessoas, é um processo natural. O Flávio, não é um problema ele falar do produto dele, da empresa dele, mesmo ele não precisando ser mais o garoto propaganda, até porque o cara, ele transpira aquilo. O que falta, muitas vezes, no nosso mercado, principalmente para quem está entrando agora, e eu falo isso, e me perdoem aqueles que são mais sensíveis com as palavras, mas assim, o que falta na galera é tesão, as pessoas querem só vender, falta tesão, falta, cara, olha que produto animal, olha o que o cara fez, olha isso, olha o que o cara acredita, o cara batalha pelos clientes, olha só o que o cara faz, falta tesão, entendeu? Está todo mundo querendo vender e falta o porquê, e falta o propósito, falta a missão, falta tudo isso, os caras entram e falam assim, então vou pôr uma página de vendas, vou socar lá tráfego e vou vender. Cara, e a estratégia, e a missão, e o propósito, cadê, velho? Cadê? Você acha que o Steve Jobs realmente estava preocupado só em vender? Porque ele não tinha uma missão? Você acha que, sabe, é só pensar nessas paradas, entendeu? de olhar para os caras que são bilionários, bilionários, e falar assim, você acha que o Elon Musk, que agora virou aí o quinto homem mais rico do mundo, você acha que ele está preocupado com quantos bilhões ele está ganhando mais agora? Cara, não se trata só de dinheiro, entendeu? Se trata de fazer coisas que as pessoas, muitas vezes, não querem fazer. Que nem eu, fazer um e-book, é o tipo da coisa que sofre preconceito hoje na internet. Porque tem tanta bosta, tanto focaria, tanto produto bosta no mercado, que todo mundo começa a olhar e falar assim, ah, esse aí deve ser mais um. Só que aí, essa, na verdade, é a oportunidade de você mostrar para o mercado que você é diferente. Então, assim, e de novo, falta o quê? Falta tesão. E se você não tiver tesão no seu negócio, daqui seis meses, você não está querendo fazer live. Se tem cinco pessoas, dez pessoas, ou cem pessoas, ou mil pessoas na sua live, você tem que fazer com o mesmo tesão. Porque você trabalha para essas pessoas. Eu trabalho para cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live agora. falta tesão. As pessoas, elas só querem ganhar dinheiro, velho. Só querem ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Entendeu? Enquanto você só estiver olhando para o dinheiro, e eu sei, porque eu já fui assim, enquanto você só estiver olhando para o dinheiro, o seu pensamento vai ser sempre de escassez. Agora, quando você estiver olhando para o propósito e para a vida da pessoa, aí você vai ver que a abundância vem. De alguma forma, Deus, o universo, se você quiser acreditar, ele dá um jeito da parada chegar para você, entendeu? Hoje, você recomenda o meu produto para alguém que compra. Então, assim, de alguma forma, chega para mim, entendeu? Aí o outro cara foi lá, fez meio milhão no primeiro dia. Putz, o cara fica grato, indica para alguém, esse alguém vai lá e faz mais meio. Eu me sinto, né, e eu costumo brincar isso, eu me sinto um bilionário. Por quê? Porque o meu dinheiro está espalhado no meu produto e no resultado que o meu produto gera para essas pessoas, entendeu? Olha que louco esse pensamento. Eu acho que vale muito esse pensamento. Se você tivesse um bilhão hoje, muitas pessoas iam falar assim, ah, eu ia ajudar um monte de gente. E aí eu digo uma coisa para você, você já tem esse um bilhão hoje, entendeu? Só que você só quer para você, entendeu? Você só quer para você. Então, dá para você já começar a ajudar as pessoas hoje. Eu sei que eu poderia vender o meu produto, produto por 997, por quanto eu quisesse, mas eu optei por deixar que as pessoas que usem ele pelo preço que ele está hoje é que ganhem dinheiro e transformem a vida delas, a vida da família delas. Esses dias eu recebi um depoimento sem sacanagem, cara. Eu até chorei porque foi muito forte. Porque a menina falou assim, cara, eu usei o checklist e consegui fechar o meu primeiro contrato, tenho dois filhos para sustentar e isso está mudando a minha vida. Cara, sabe quanto era esse contrato? 300 reais. 300 reais para ela muda a vida dela. É para essa pessoa que eu estou trabalhando. Não para os caras babacas que quer subir num palco para pegar troféu, entendeu? Então, assim, falta tesão, velho. Falta tesão nas pessoas fazer as coisas com propósito, com missão, entendeu? Então, isso é para quem eu trabalho. Eu curto de ver esse tipo de transformação. lógico que eu fico feliz que o cara fez meio milhão usando meu produto, mas, cara, a pessoa que faz 300 reais, velho, e que diz para mim que isso vai ajudar a alimentar os filhos dela, essa pessoa, é para essa pessoa que eu faço o produto, entendeu? E se eu colocasse a 997, ela jamais seria cliente, sacou? Ela jamais compraria a parada, jamais seria acessível para ela. Então, é isso que a gente tem que pensar, cara. Tipo, vamos fazer as coisas, é legal ganhar dinheiro, é gostoso, é bom. Lógico que é, eu sou hipócrita, eu gosto de dinheiro, como todo mundo que está aqui gosta de dinheiro, mas eu gosto muito mais de transformar a vida das pessoas. Então, eu faço um convite aqui às 16 pessoas que estão aqui, cara, vocês são bilionários, vocês só, assim, eu ia falar um palavrão, mas enfim, vocês são bilionários. O ponto é, vocês precisam parar de ser egoísta e começar a dividir o bolo. porque quanto mais você dividir o bolo, maior vai ficar o bolo, porque as pessoas vão voltar aquilo para você, entendeu? É tão simples quanto isso. E isso que você falou de pensar diferente, eu também pensei nisso. Falei, cara, se eu compro um produto de 997, eu vou me comparar a todo mundo que tem um produto de 997, que no fundo só quer ganhar dinheiro também e não quer transformar porra nenhuma da vida das pessoas, que no fundo ele quer transformar a vida só dele, entendeu? Só que eu acho isso muito egoísmo, velho. Realmente, eu acho isso muito, muito, muito egoísmo das pessoas. E não tem nada de errado o cara que compra 997, ou 10 mil, ou 50, ou 100 mil. Eu só estou falando que eu não sou assim, entendeu? E eu tenho produtos caros, eu tenho produtos de serviços que são mais caros do que o The Check Elite, mas é uma jornada, entendeu? Quem pode pagar, beleza, quem não pode, tem um produto de entrada e o cara vai ter o mesmo resultado, é democrático, entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de falar que quer transformar a vida das pessoas e, de fato, transformar a vida das pessoas, porque é o que eu não vejo hoje acontecendo no mercado, sacou? Eu sei que eu me exaltei um pouco, mas é uma simpesão, sacou? Total, está aí o belo exemplo. Cara, mas não, show demais, cara, concordo demais com essa filosofia sua e a gente vê isso na prática, né, Alexandre? Quem de verdade a gente vê se destacando não só nesse, mas em todos os outros mercados e quem está de verdade aí aparecendo e ganhando gente e criando gente que realmente segue e é fã e admira é porque esses caras estão preocupados com isso, a medida é, a medida não é o tanto de dinheiro que os caras estão ganhando, eles só estão ganhando aquela medida ali, aquele tanto de dinheiro porque eles estão transformando um número potencial de vidas ali. Exato. Número equivalente ali. Show de bola. Alexandre, então, cara, vou precisar encerrar aqui, o Instagram já está me dando um minuto e pouquinho para a gente fechar, mas eu queria te agradecer demais seu tempo, a participação aqui, tenho certeza que na hora que esse podcast que estiver lá no episódio 200 vai ter gente escutando isso aqui e agregando valor para o pessoal, foi realmente muito bom. Então, cara, só queria te agradecer mesmo, falar para o pessoal aqui que esse episódio vai estar depois disponível no Spotify, no YouTube e no meu IGTV também para quem quiser assistir depois e eu espero vocês aqui na próxima terça-feira em mais um episódio do 150 Graus. Vou deixar o Alexandre falar as palavras aí para poder encerrar. Cara, já só agradecer, entendeu? E eu acho que a minha mensagem final é essa, faça as coisas com propósito, entendeu? Assim, faça as coisas com propósito que o resultado vem. Demora, mas vem. Show de bola, galera. Então é isso. Obrigado de novo, Alexandre e até mais, pessoal. Boa noite aí. Falou. Boa noite. Boa noite.